Dia Novo Celular carregou, vou entrar nesse aplicativo agora Novamente estou em análise, como é que não chora? Esse auxílio emergencial tem que dar certo pra mim Até debaixo de chuva Enfrentar aquela filha eu vou, mas não aprovou, que absurdo Meu medo pesou na balança, feijão e arroz, carne acabou junto Aqui acabou tudo Vai ter que me aprovar Sonhei que estava na fila do banco Com os amigos esperando Pra pegar o auxílio emergencial Vai ter que me aprovar Tô esperando esse momento Não é de hoje, já faz tempo Eu creio vai me aprovar Vai ter que me aprovar Minha oração Deus vai escutar Vai ter que me aprovar Minha oração Deus vai escutar Até debaixo de chuva Enfrentar aquela filha eu vou, mas não aprovou, que absurdo Meu medo pesou na balança, feijão e arroz, carne acabou junto Aqui acabou tudo Vai ter que me aprovar Sonhei que estava na fila do banco Com os amigos esperando Pra pegar o auxílio emergencial Vai ter que me aprovar Tô esperando esse momento Não é de hoje, já faz tempo Eu creio vai me aprovar Vai ter que me aprovar Sonhei que estava na fila do banco Com os amigos esperando Pra pegar o auxílio emergencial Vai ter que me aprovar Tô esperando esse momento Não é de hoje, já faz tempo Eu creio vai me aprovar Vai ter que me aprovar Minha oração Deus vai escutar Vai ter que me aprovar Minha oração Deus vai escutar 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 E aí